Fala galera, vídeo da semana, vamos de Marília Mendonça, 4 e 15, música linda, espero que vocês gostem. Eu já sabia que seu lance ia acabar, o que começa errado nunca vai durar, olha o que você fez, era meu grande amor, hoje é só mais um ex, trocou sua certeza por qualquer talvez, te perdoar não quer dizer que eu vou voltar, tá tarde pra você me ligar. Era meu grande amor, hoje é só mais um ex, nunca deu certo dividir amor pra três, se foi tão bom, porque não quis continuar, não tá na hora de me ligar, desculpa mas eu vou desligar. 4 e 15, vem falar comigo, diz que eu tô sumindo, responde, pois é, aqui tá tudo bem, tudo do mesmo jeito, com os mesmos defeitos, a diferença é que alguém me aceitou do jeito que eu sou, mas que bom que você perguntou, só demorou um pouco pra me procurar. Eu já sabia que seu lance ia acabar, o que começa errado nunca vai durar, olha o que você fez, era meu grande amor, hoje é só mais um ex, trocou sua certeza por qualquer talvez, te perdoar não quer dizer que eu vou voltar, tá tarde pra você me ligar. 4 e 15, vem falar com os mesmos defeitos, se foi tão bom, porque não quis continuar, não tá na hora de me ligar, não tá na hora de me ligar, não tá na hora de me ligar, não tá na hora de me ligar. Se era meu grande amor, hoje é só mais um ex, nunca deu certo dividir amor pra três, se foi tão bom, porque não quis continuar, não tá na hora de me ligar, desculpa mas eu vou desligar.